E, fala galera, Matimon Online, dessa vez com mais um vídeo de recomeço pra vocês, galera, dessa vez com It, The Killer. E galera, essa obra aqui é uma obra muito pesada, ela tem uma violência explícita, e galera, ela vai falar sobre uma guerra dentro de uma facção da Yakuza. Bom, como eu posso explicar pra vocês esse negócio de facção da Yakuza? Basicamente como se fosse uma aliança, galera, basicamente, todos, tipo, são vários grupos, ou gangues, como se quiserem chamar, eles meio que formam uma aliança e viram uma facção, mas, ao mesmo tempo que eles são alianças, eles não são, tipo, assim, amigos, tá? Eles não são, tipo, unidos, eles só tem um acordo de não interferir um com o outro. E a partir disso, acaba que meio que desenrola uma guerra entre alguns grupos ali dentro, e com isso, um terceiro grupo, que não tem nada a ver com a facção, vai se aproveitar disso pra tentar eliminar um outro grupo também. E a partir disso que a gente vai começar nossa história, que é quando esse grupo aqui de fora tenta chamar o Yich, que, no caso, é o assassino, a pessoa aqui, ele não é um assassino propriamente dito, galera, ele é um pouco diferente, ele, em si, é um cara normal, só que a partir de determinados gatilhos, ele vira uma máquina de matar. Basicamente é isso, ele é meio doidão, e como eu falei, galera, isso aqui é uma obra muito violenta, muito explícita. A gente vai falando de Yakuza, galera, Yakuza ali é muita violência, cara, o autor não poupou nos métodos de matar, nos métodos de torturar, não poupou em nada, galera, é muito brutal. Até porque, né, galera, como eu falei, Yakuza. Eles vão lá, eles vão matar, tipo, matar pessoas, torturar pessoas e tudo mais, e nesse meio tempo também, vem o It e acaba matando eles um por um. O que, na verdade, é muito interessante de ver, galera. Os capítulos são bem curtinhos, não são, tipo, longos, não são capítulos intermináveis, não. São mais de 100 capítulos no mangá. Morremos assim, passa muito rápido a leitura, galera. E também, cara, o final é incrível, galera. Quando a gente vê um plot twist da Cage no final, tu fala, cara, eu não acredito. Ele muda a tua concepção total do que tu acompanhou na obra todinha, por causa do final, e tu descobre que no final, quem é o verdadeiro protagonista. E, tipo, tu fala, tipo, cara, que loucura. E, bom, galera, lógico, não tem, tipo, herói e vilão, tá? Todo mundo aqui é vilão nesse mangá. Todo mundo aqui faz uma coisa pelo seu próprio benefício. E, lógico, vai matando, não tá nem aí, é uma loucura. Inclusive, tem um lado psicológico da coisa, a gente vai vendo, tipo, o distúrbio do It acontecendo, piorando, vendo quão maluco esse cara é. E também, lógico, e a coisa ali fazendo suas coisas, a gente vê o quão, tipo, psicopatas eles são. O que, na verdade, galera, é uma obra incrível. Ela tem muita violência, ela leva isso, tipo, muito explícito à violência. O que pode acontecer e tudo mais. E eu achei fenomenal, galera. Inclusive, pela parte do que seria o assassino, em não ser um herói. Porque não é um herói, galera. Ele tá ali fazendo aquilo ali porque é um benefício pra ele. Creio ou não, tipo, isso eu achei incrível, tá ligado? Não tratar um assassino como herói também. E se como vilão. Não tem herói. É vilão e vilão. Todo mundo ali é vilão. Todo mundo ali tem o seu lado. Todo mundo tem, tipo, seu lado bom e seu lado ruim. Até porque é normal, né? Tipo, galera, é isso. Mas bom, galera. Vale muito a pena conferir. Uma leitura bem dinâmica, bem rápida. E aí, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva. Se já lê a obra. Se vai ler. Comente aqui embaixo no vídeo. Compartilha isso comigo, galera. E é isso. Valeu. Falou.